Dá para ganhar mais dinheiro trabalhando como PJ? Quais impostos pagar sendo PJ? Como eu sei o quanto eu vou ter de desconto ao trabalhar como PJ? Fica comigo até o final do vídeo que eu te ensino o cálculo para você não perder dinheiro. Vou fazer junto com você na tela e você consegue fazer o cálculo sozinho aí da sua casa. E ainda trago uma dica bônus para simplificar a sua vida na hora de calcular os descontos dos impostos e uma forma de economizar. Vamos lá? Primeiro, você precisa saber que para trabalhar como PJ é preciso abrir um MEI, uma micro ou pequena empresa. Se você não viu ainda, eu vou deixar aqui em cima um vídeo explicando tudo sobre o MEI, que é uma categoria empresarial para a formalização de algumas atividades. O MEI possui um imposto mensal com valor fixo, que varia de acordo com o salário mínimo vigente e vai de R$ 71,60 até R$ 76,60 em 2024. Já nos exemplos de cálculos aqui, eu vou priorizar as microempresas do Simples Nacional, o modelo mais comum para quem trabalha como PJ, como dentistas, médicos, profissionais da tecnologia, psicólogos, advogados, arquitetos, entre outras profissões regulamentadas ou não. As microempresas, chamadas de ME, e as empresas de pequeno porte, chamadas de EPP, enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, devem pagar mensalmente seus impostos através de uma guia única chamada DAS. Vale lembrar que ME e EPP são portes empresariais e dizem respeito ao seu limite de faturamento. A forma que você paga impostos é o regime tributário. Para saber quais impostos pagar sendo PJ, a primeira informação que você precisa saber é sobre como funciona a alíquota do imposto dentro do Simples. Elas variam de acordo com o valor do faturamento da empresa e das atividades desenvolvidas, ou seja, não é fixa. O mês que a empresa fatura mais, paga uma alíquota maior, enquanto o mês que fatura menos, a alíquota reduz, e se não faturar nada, não tem imposto para pagar, pois ela é aplicada sobre o valor faturado pelo seu CNPJ. A segunda informação é que pelas regras do Simples Nacional, sua empresa é classificada de acordo com anexos e cada anexo paga uma quantidade de impostos. São cinco anexos ao todo, cada um com foco em um tipo de atividade, como comércio, indústria e prestação de serviços de profissões regulamentadas ou não. Por exemplo, atividades especializadas, como TI, ou regulamentadas por conselhos de classe, como medicina, arquitetura e psicologia, estão no anexo 5 e a alíquota varia de acordo com o faturamento da empresa. Já profissões não regulamentadas por um conselho de classe ou especializadas, estão no anexo 3 e possuem uma alíquota inicial menor que as atividades do anexo 5. Vamos deixar na descrição do vídeo uma lista com as profissões e seus anexos. E calma, se você é profissional liberal, eu vou te contar um jeito de ter a mesma alíquota inicial do anexo 3. Suponhamos que você é um médico recém-formado, acabou de abrir o CNPJ e vai ganhar um salário médio de 15 mil reais. Olhando para o anexo do Simples Nacional para médico, vemos que pelo seu faturamento o desconto seria de 15,5%, resultando em um valor de 2.325 reais de impostos e 12.675 reais é o que sobra para você como salário e lucro. Agora, o super truque aqui para você economizar mais de mil reais em impostos. O Fator R é uma ferramenta de planejamento tributário permitida pela legislação para enquadrar empresas do anexo 5 do Simples Nacional em uma tributação equivalente ao do anexo 3 com alíquota inicial de 6%. A lista de profissões que podem utilizar este recurso está no card aqui em cima. Para aplicar o Fator R, é necessário que a folha de pagamento da empresa seja igual ou superior ao fator de 28% do faturamento da empresa. Ou seja, neste exemplo aqui, basta indicarmos que o ProLabore é de 4.200 reais enquadrando no Fator R. E assim, o valor total de impostos devidos para essa empresa do Simples Nacional será de 900 reais com uma alíquota de 6%. Olha a diferença no valor do imposto da empresa, quase 1.500 reais utilizando uma simples estratégia tributária. Aqui nesse card, eu explico todos os detalhes do cálculo do Fator R para quem deseja simular mais cenários. Vale destacar que apenas atividades do anexo 5 podem utilizar essa estratégia. Além disso, vou deixar aqui na descrição uma ferramenta que a Contabilizei disponibiliza para a consulta de sua atividade e em qual anexo e alíquota ela está dentro do Simples Nacional. Agora, temos mais um cálculo a fazer, mas vou te explicar alguns detalhes primeiro. Como sócio de uma empresa, você pode retirar mensalmente um valor de ProLabore, que é o seu salário por trabalhar na empresa em que é sócio. E vale lembrar que o ProLabore não é a mesma coisa que o lucro da empresa. O lucro é o valor faturado no mês, menos todas as despesas da empresa, como por exemplo, impostos, mensalidade da contabilidade e o próprio ProLabore. Ou seja, após esses descontos, temos o lucro líquido que o sócio pode retirar para utilizar como quiser. Já o valor do ProLabore é definido por você, mas precisa ser pelo menos igual a um salário mínimo. E sobre este valor vai incidir o INSS com alíquota de 11%. Esse desconto é revertido para o sócio, pois é essa contribuição que garante os benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio maternidade e auxílio doença, por exemplo. Caso o ProLabore seja superior ao valor da primeira faixa do imposto de renda, também incidirá o desconto desse imposto. Por isso, é importante contar com um contador para indicar qual o valor do ProLabore mais compensa para você. Neste outro vídeo aqui, eu explico como você pode definir o valor do seu ProLabore. E diferentemente do ProLabore, que é considerado uma verba trabalhista e tributada, o lucro é isento de tributação. Ou seja, o lucro apurado no final do mês é retirado pelos sócios sem incidência de impostos, nem mesmo na declaração do imposto de renda. Ah, Michel, então compensa eu tirar tudo em lucro? Não, por dois motivos. O primeiro é que se você trabalha na empresa, você obrigatoriamente precisa receber o salário por isso, de acordo com a lei. Se retirar tudo em lucro, futuramente todo o valor pode ser questionado pelos índices fiscalizadores e serem tributados de forma retroativa, com multa e juros, por entenderem que tudo o que você retirou foi ProLabore. O segundo motivo é que se não houver a retirada do ProLabore mínimo de 28% do faturamento, você não consegue se enquadrar no fator R e pagar o imposto da empresa com alíquota reduzida. Agora, vamos voltar ao nosso cálculo. Lembre-se que você é uma profissão do anexo 5, utilizando o fator R e, portanto, pagando alíquota de imposto do anexo 3. Seus impostos como PJ até agora estão assim, R$ 900. Agora, considerando o valor de descontos do ProLabore, dá mais R$ 641,26, sendo R$ 462,00, referente ao INSS, e R$ 179,26 de imposto de renda. Neste cenário, você vai receber R$ 3.558,00 de ProLabore, já descontando os impostos sobre ele, mais R$ 9.900,00 de lucros, que totalizam R$ 13.458,74. E vai pagar R$ 900,00 de impostos para a operação do CNPJ e R$ 641,26 de imposto sobre o ProLabore, totalizando R$ 1.541,26. Agora, lembra que eu falei de uma ferramenta que vai te ajudar a calcular os impostos do Simples Nacional, sem ter que fazer todo esse cálculo? Eu estava falando do simulador de impostos da Contabilizei. Nele, você vai informar a sua atividade e o valor do faturamento médio mensal, e ele já vai te apresentar quantos impostos você vai pagar. Lembra do nosso médico, que tem uma média de R$ 15.000,00 de faturamento por mês? Aqui estão os impostos dele, utilizando o fator R. Caso ele não utilize, ele vai ter uma carga tributária bem maior, e aqui fica qual seria a carga tributária caso estivesse em outro regime de tributação. Agora, informação importante. Se a empresa tem mais de uma atividade, ela pode ser enquadrada em mais de um anexo? Sim, pode. Por exemplo, um salão de beleza que também vende itens de perfumaria será enquadrado no anexo 1 pela atividade de venda de mercadorias, e no anexo 3 pelo serviço prestado. Outro exemplo são os profissionais de tecnologia, que além de desenvolverem softwares, também prestam serviços de assistência técnica. Será tributado pelo anexo 3 pelo helpdesk, e no anexo 5 pelo serviço de dev. Nessas situações, cada nota fiscal deve ser emitida com a informação do tipo de serviço prestado, para que a contabilidade consiga identificar qual é a origem de cada receita, e tributar de acordo com o anexo e a receita correspondente. Eu sei que são bastante detalhes, mas imagina abrir uma empresa, ser enquadrado no regime errado, e pagar o dobro de impostos que deveria. Não é isso que a gente quer. Por isso, desenvolvemos essa calculadora para ajudar quem está começando. Se você quiser, pode contar com a Contabilizei, o maior escritório de contabilidade do Brasil, e especialista na abertura e gestão de micro e pequenas empresas. Obrigado pela companhia, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho